Bom dia! Sabadão, bem cedo. Tô tendo que gravar de fone por causa daquele problema do meu microfone. É assim que eu começo todos os meus dias. O Rafa assume a Olivia de manhã pra eu fazer a minha toalete. Então eu venho aqui do banheiro, lavo o rosto, escovo o dente, passo o creme. Normalmente eu paro aqui. Esse é um creme com protetor solar. Mas como eu vou gravar vídeo hoje e dar outra vez pra eu uma espinha que tá tudo vermelho. Como da outra vez eu achei que eu tava muito mal pra pilha. Eu vou passar um corretivinho pelo menos, né? Umas espinhas. Pra ficar mais bonitinha. Então o Rafa tá lá e sábado eu posso ir mais devagar. Porque durante o sábado tem que ser um pouquinho mais rápido da rotina. Porque o Rafa tem que trabalhar, né? No sábado a gente fica mais de boa na lagoa. Ó, corretivo. Eu pego um pouquinho de hidratante facial. Porque hoje em dia minha pele não é mais aquela pele de menina de 20 anos. Antigamente eu simplesmente mandava ver na maquiagem e tudo bem. Hoje em dia eu não considero ainda minha pele madura. Minha pele é semi-madura. Mas se eu passar só o corretivo, ele fica aquela textura que marca todas as linhas de expressão. Sim, tem linhas de expressão. Tem rugas na testa. Então a gente tem que misturar. Então fica aqui, ó, o corretivo e o hidratante. Eu misturo. Coloquei um pouco muito, mas tudo bem. E daí vamos lá. Um pouquinho aqui, onde precisa mais. Nas olheiras. Aí põe um pouquinho no nariz. Um pouquinho aqui. Espinhona aqui. Uma cancinha no nariz Que é sempre uma vermelha Beleza Daí eu venho com a Esponjinha E Espalho Tem que passar na pálpebra Porque a pálpebra tem a olheira invertida A gente não tem a olheira só embaixo do olho A gente tem em todos os lugares A gente tem no olho em cima também Pronto, passei um corte Um rímel e é só isso O cabelo fica assim mesmo Esses são os meus cabelinhos Que nasceram pós queda de cabelo Da Olivia, tá vendo? Eles são todos curtinhos Não tenho o que fazer com eles E eu tenho evitado passar gel neles Então quando eu vou sair na rua simplesmente põe um boné Ou uma faixa Já estou ouvindo a Olivia gritar Quando ela começa o dia de manhã Já chorar me engano Sabe que vai ser um dia difícil O Rafa já veio me avisar que está perdendo a paciência E eu vou arrumar a cama e salvar ele lá Café da manhã de sábado A gente dá uma caprichada Temos ovo Presunto ou bacon? Presunto Um pãozinho com manteiga Um suco de laranja E daí a gente vai dando uns bicos para a Olivia Ela acabou de comer um pedacinho de ovo ali Alguém que gosta de passear Aqui é o direto Esquerda ou o resto? Olívia, do que você tá rindo? Por que tá tão engraçado, neném? Hein? Parou, não tá mais engraçado? Temos aproveitando o sol, saímos rodo no Olívia aqui Deixou uma sujeirinha dentro do carrinho, uma delícia Aqui é o parque que o pessoal traz os cachorros, então tá cheio de cachorros Leva pro papai Traz essa bola pro papai E essa daqui tinha jeans, fofa Muito boa, Lídia O desafio agora é conseguir, a gente trouxe o casaco azul e a gorrinha pra fazer as fotos pra vomar Mas o cavaco ainda tá gigantesco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Dá uma voltinha, neném? Dá um, dá um, dá um Uau, dá um E aí, travou no chão diferente. Vamos girar perto do papai. Vai lá com a mamãe, filha. Vem com a mamãe. Vem com a musiquinha, se preparando pra dormir, coxilinha. O Rafa está... Ele limpou o frango, dois peitos, daí ele cortou em iscas. Eu coloquei a quantidade de tempero, mas daí ele está colocando a mão, daí ele vai empanar. A gente empana só com o próprio tempero mesmo, então é o azeite que estava no tempero. E a gente colocou um pouquinho de mostarda, daí ele já está todo melequento mesmo, a farinha já gruda. Mas a gente não vai fazer esse hoje, a gente vai congelar. E a Olivia está dormindo, ela já almoçou a comida dela e a gente vai fritar pastel. Porque sábado merece comida boa. Vai lá, mostra lá. Então a gente não usa ovo pra empanar. E a gente também não frita, a gente põe no forno. Daí fica croquantinho igual, né? Sim. Como se tivesse frito. Vinde bem. Fica bem bom. Fica as isquinhas de frango, nossos nuggets naturais. Enquanto o Rafa empana o frango, eu estou dobrando as roupinhas da Olivia, pra guardar assim que ela acordar. A roupa preta acabou de bater na máquina, então assim que eu terminar de dobrar aqui, o Rafa vai fritar os pastéis na churrasqueira lá fora, que tem uma boca de fogão na churrasqueira, pra não ficar cheirando fritura. E eu vou pendurar. Olha lá que legal. Então aqui é a parte da churrasqueira, né? Acho que tá sujo, inclusive, da outra vez que a gente usou. E ele tem uma boca. Então é legal por causa disso. Agora a gente vai fazer uma fritura, a gente vai fazer aqui a tela aberta, não vai frizer o apartamento. Vamos ver se vai dar certo. Nunca fritei um pastel na vida, hein? Nham, nham. Acho que vai ficar bom. Aproveitar pra mostrar as nossas lavandas, que vão florir. Olha só. Depois de ficarem tão amuadas e tristonhas, elas vão florir. Estamos tão felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não cheira. Pós-mamada é hora da frutinha. Quer pegar sua manga? Pega aí. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Você quer tentar fisgar mais? Ela tá aprendendo a fisgar. Vai, você consegue. Fisgou. Ih, não pescou nada. Vai de novo. Ih, só tem caldinho. Nós acabamos de gravar uns áudios pra mesa de hoje à noite. O Rafael tá editando. E eu tô aqui olhando a Olivia tocar o terror. Se ela passar dos limites, eu interfiro. Tá ali, fazendo a baguncinha dela. São 8h15 da noite. A Olivia já dormiu. Estamos aqui arrumando a zona pra gente poder relaxar. Porque quando ela dorme, se a gente não dá pelo menos um tratinho, né? Você não consegue relaxar. Porque fica aquela zona. E daí você sabe que você vai começar amanhã, o dia seguinte. E a gente... Depois de... Uma hora depois que ela dormiu, a gente vira uns inúteis. É, a gente fica, tipo, morre de cansaço. Então, tipo, assim que ela dorme, a gente fala antes de relaxar. A gente já arruma o máximo possível. Tipo, o Rafa tá lavando uma loucinha que sobrou, os babadores da Olivia. Eu tô preparando nosso jantar. Eu dei uma arrumada na sala. Agora eu vou esquentar uma torta que eu fiz ontem, que sobrou. A gente vai jantar essa torta. Uns pedacinhos de queijo de cabra. São uns chiques. E é isso. Vamos ver um Netflix. Depois o Rafa tem treino de Fórmula 1. Daí eu vou pro quarto ver meus YouTubes. E é isso, nosso dia. Hoje eu não filmei tanto quanto o outro sábado. Conforme você estiver animada, amanhã eu filme. Porque amanhã a gente vai ficar em casa, a gente vai fazer bastante coisa. Hoje foi um dia meio... Foi tão produtivo. Foi familiar, né? Não. Familiar assim. A gente passou muito tempo em família, mas a gente não fez, tipo, Ah, é uma mega faxina. Porque semana passada a gente fez muita coisa, né? Priorizou a Olivia hoje. É, semana passada a gente estava mais priorizando a casa. Hoje a gente ficou mais em função de cuidar da Olivia e fazer o dia feliz pra ela. Tanto que na hora que eu botei ela na cama, ela mamou, foi pro berço, ela simplesmente virou de lado, deu a mãozinha e ficou dando mãozinha e dada comigo até dormir. Bonitinha. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado de passar mais um sábado conosco. Beijo, mãe! tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.